Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, tá? Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse verdadeiro sucesso. O tema hoje é revelações no amor para a sua semana. Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua semana, na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, tá bom pessoal? Muita gente participando do canal, muita gente deixando as suas histórias, né? Deixando seus nomes para a corrente de oração aí, isso é muito gratificante. E quem compartilhou muito, muito esse mês aí, tá? E ganhou a consulta foi Fernanda Vasconcelo de Cuiabá, tá bom Fernandinha? Entra em contato com a gente, você compartilhou 104 vezes. Gratidão, muito obrigado aí, tá Fernanda? Você foi a ganhadora da consulta. Bom, já falei o tema revelações na sua área amorosa, tá? Para essa semana. Pessoal, tem algumas pessoas que estão colocando no comentário? Uma não, umas duas pessoas. Ah, você falou que a pessoa voltava há um mês atrás e não voltou. Gente, entenda uma coisa, isso aqui não é uma consulta particular. Isso é uma tiragem para várias energias, tá? Não tem como eu garantir que vai acontecer para você. Por isso que eu passo o telefone aqui, tá bom? Mas se você não quer gastar dinheiro para fazer uma consulta, para resolver a sua vida, não sou eu que vou resolver a sua vida, tá? Entenda bem, o Igor não faz nada. Eu sou apenas um portador. Se você tiver fé, como tem gente que tem fé, acaba conseguindo as coisas, tá bom? Mas nada melhor do que você fazer uma consulta com a sua energia. As pessoas que me procuram, que estão conseguindo seus objetivos, são pessoas que passaram sempre uma consulta com a sua energia, tá bom? Esclarecido? Então vamos para o nosso tema. Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Sara, para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Tá ok? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Opção 1, Santa Bárbara. Essa santa que eu a amo de paixão, tá bom? Mentaliza a pessoa e vamos ver qual é a revelação. Essa semana, referente à pessoa, à sua vida amorosa, não é referente só a essa pessoa. Tá bom, pessoal? Mas se você pensar em alguém, é para quem já teve relacionamento. Entendidos? Então, vambora, vambora, que energia é agora. Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva. Deixe os seus nomes no comentário para participar da corrente de orações. Está aberta a inscrição da rifa, tá bom? Rifa 10 reais, tá bom? São 5 consultas, vão ser 5 ganhadores, tá? E o resultado vai sair no mês 7, no dia 7, tá bom? Está aberta a nossa rifa, 10 reais. Só chamar no WhatsApp, dar seu nome. O sorteio vai ser numa live ao vivo, tá bom, pessoal? Rifa 10 reais. São 5 consultas, são 5 consultas, são 5 ganhadores, tá bom? 10 reais a nossa rifa. Gostaram? É... Vamos ver a opção 1, Santa Bárbara. Sua semana, sua semana no amor. Se falar uma outra coisa também de outra área, eu vou falar porque não me custa nada, tá pessoal? Para você que escolheu a opção 1 da nossa querida e poderosa Santa Bárbara, vamos lá? Como vai ser a sua semana na área amorosa? Eu vejo que vai ser uma semana, tá? Onde você vai ter que fazer uma escolha, você vai ter que se equilibrar. Por quê? Porque muitas pessoas que estão vendo esse montinho aqui, tem duas opções, tá? Na área amorosa e vai ter que fazer uma escolha. Eu vejo aqui o seguinte, preste atenção. Tem gente nesse montinho que está presa ao passado, mas também tem uma oportunidade de um novo amor, tá? E isso está nos seus caminhos e você vai ter que escolher sim. Vejo aqui que vai ser uma semana onde a sua área amorosa vai estar muito intensa. Uma pessoa do seu passado que gosta realmente de você está com a capacidade de resolver qualquer tipo de problema para poder realmente estar com você novamente. Vejo essa pessoa querendo muito se movimentar na sua direção para curar qualquer tipo de trauma que possa ter tido entre vocês, tá? É uma pessoa que está com muita paixão, está vibrando muita paixão em relação a você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje ela se encontra carente, tem um certo remorso por alguma coisa que possa ter feito a você, está se sentindo triste, está se sentindo sozinha ou sozinho, referente a uma separação, a um afastamento aí, tá? Vejo aqui essa pessoa querendo um novo ciclo com você, tá? Querendo um renascimento nesse amor. Essa pessoa vai se comunicar com você, vai te mandar algum tipo de mensagem, tá, gente? Essa pessoa vai se reaproximar. Essa pessoa aqui ela vai querer realmente, é uma mudança, tá? Vocês estão separados, afastados, ela vai querer uma mudança nisso, vai querer se reaproximar de você. É uma pessoa que quer renovar as coisas entre vocês, vai vir de uma forma amigável, vai vir com carinho, vai vir te dando atenção, vai vir tentando te conquistar de uma certa forma, tá? De uma forma que ela não fez e agora ela quer fazer. Momentos favoráveis pra você na sua vida amorosa essa semana. Começa um ciclo melhor, aonde você vai estar de bem com você mesmo e você vai sentir que você está no caminho certo pra alcançar o seu objetivo, entendeu? Vejo felicidade e êxito na sua vida com uma estabilidade muito forte, mas uma estabilidade na área amorosa também e na área financeira, tá? Vem momentos melhores pra você aí também na finança, tá bom? Mas o foco é amor, vejo uma harmonia na sua vida amorosa, bons momentos vindos, tá? E você conseguindo sim vivenciar um amor. São três cartas de rei, gente. Você tendo uma estabilidade, você tendo um equilíbrio, você tendo aí realmente as coisas na sua mão. Você que vai dar as cartas agora na sua área amorosa. Eu vejo você conseguindo sim, tá? Tomando uma iniciativa com muita coragem, que vai mudar toda a sua vida amorosa. Eu vejo bons momentos amorosos na sua vida e você tendo que fazer uma escolha. Você vivenciando muitas paixões, realizando seus desejos aí na área amorosa, área sexual também muito ativa, tá? E agora eu vou falar para o novo amor aqui, tá, gente? Tem uma nova pessoa nos seus caminhos também, que você vai conhecer, uma pessoa que vai gostar, vai se encantar com você, assim, de uma forma inacreditável. E essa pessoa vem realmente para você poder escolher. Por quê? Justiça sendo feita, você vai escolher quem vai ficar na sua vida. A pessoa do passado ou essa pessoa nova. Essa pessoa nova vem como um grande amor para a sua vida também. Uma pessoa que vai te trazer um certo equilíbrio, uma estabilidade. E a pessoa vem com muito desejo. Vocês vão se encontrar de uma forma inusitável, tá? E o que acontece? Você vai achar que é só sexo, mas não é. Essa pessoa vem, vem com um desejo forte, realmente, sexual. Porém, vai virar um relacionamento, se assim você quiser, se assim você decidir. Por quê? Você vai ter que fazer escolha, você vai ter que equilibrar a sua situação aí. Sua semana começa quente, tá? Para a maioria das pessoas aqui, você realmente vai conhecer alguém novo, tá? Claro que a pessoa antiga também está no teu caminho, mas aí a escolha é sua. Eu só trago o recado. Quem escolheu a opção da Santa Bárbara, esse é o recado da Santa Bárbara. Deixe nos comentários o seu nome para a corrente de oração. Deixe nos comentários o nome das pessoas que você gosta, as pessoas que você quer bem. E todo o seu propósito de vida também. Lembrando, não tem como combinar com todo mundo. Por isso, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? E agora a Rifa. R$10,00 a Rifa. Entre em contato, fale que você quer a Rifa. Qual o prêmio da Rifa? São 5 ganhadores. Cada um vai ganhar uma consulta completa de 30 minutos, tá bom? Então não perca tempo, participe da Rifa. Só chamar no WhatsApp para deixar o seu nome e fazer o pagamento. Ok, pessoal? Bom, quero mandar um alô especial para... Para Senira Gruberte. Eita! Faça como elas. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, para você ser notificado todas as vezes que o vídeo já estiver no ar, tá bom? Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que para todo mundo que entrar na Rifa, vou colocar no grupo da Rifa, tá? Onde vai ter informação da Rifa no grupo, tá bom? Então é só você chamar e falar que quer participar, que eu vou te colocar no grupo da Rifa, tá bom? Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Essa linda santa, santa maravilhosa. Quem ama Nossa Senhora, coloque a mente nos comentários aí. Deixe o seu nome para o sexto de oração da Nossa Senhora Aparecida, tá bom? Canal Enigma do Oriente, canal da Coruja. Sua semana, revelação para a sua semana no amor. Salve Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram alguém na vida sério, tá? Um relacionamento sério com essa pessoa. Revelação na sua vida amorosa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Eu sou Igor Silva, do Rio de Janeiro, Niterói para o mundo, tá bom? Alô Portugal, alô França, Noruega, Argentina, Japão. Todo mundo participando do nosso canal, hein? Opção 2, Nossa Senhora Aparecida. Sua semana no amor. Eita delícia! Nossa, vamos que vamos, hein? Vamos ver sua semana na área amorosa. Rapaz, mas tá bom demais, rapaz. É isso aqui, hein? Então, para você que escolheu a opção 2 da Nossa Senhora Aparecida. Sua semana no amor. Bom, vai ser uma semana onde você vai estar realmente mais acesa, vai estar mais charmosa ou mais charmoso. Paixão no ar, tá? Vejo o amor florescendo. Oportunidades de você conhecer pessoas novas também, tá? Vejo aqui necessidade de você fazer uma escolha. Tá igual o número 1, gente. Ninguém quer viver de passado, né? Aqui vem alguém novo também nos seus caminhos. Uma nova oportunidade com alguém novo. E também uma nova oportunidade com a pessoa do seu passado. Vejo a pessoa do passado já planejando, já fazer alguma coisa, tá? É uma pessoa que ela mentiu para você alguma coisa no passado. E agora ela realmente quer compensar tudo, todo o mal entendido, tudo o que aconteceu. Essa pessoa quer te pedir perdão e quer vir, ó, na sua direção. Só que também tem uma pessoa nova aí chegando, batendo na sua porta, tá? Eu vejo que é uma semana onde você vai agir com mais sabedoria, com mais segurança. Você realmente está se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais paciente. Verdade, incrível. Eu falei isso mesmo. Você que está vendo esse vídeo aí, está ficando mais paciente. Inacreditável. Nem você acredita nisso, mas você está mais paciente. Você está mais equilibrada ou equilibrado. Eu vejo que vem uma nova pessoa aí onde você vai ter uma amizade, um carinho, uma atenção, sabe? E isso aí vai virar um relacionamento, se assim você quiser, tá? Eu vejo que essa pessoa vai vir conversando com você, vai vir te seduzindo, vai vir trazendo uma harmonia para você e te demonstrando o seu real valor. E isso vai mexer demais com você. Por quê? Porque você andava realmente se sentindo uma pessoa fria, uma pessoa derrotada, uma pessoa que não tem sorte, aquelas coisas todas. E vem essa pessoa te reacender, querendo uma união, as de copa, gente. Querendo um compromisso sério com você. A pessoa tem desejo por você, vai ficar com o desejo, as coisas vão esquentar, vai ser uma pessoa leal a você e vai te fazer um convite. Muitas das pessoas da opção número 2 vão receber um convite de uma pessoa nova aí para alguma coisa, tá bom? Volta no canal para falar aí, Exu. Veja o sucesso com essa pessoa, uma transformação acontecendo na sua vida. O outro caso, as pessoas que não querem esquecer o passado. Essa pessoa do passado vem planejando voltar para os seus caminhos, está planejando agir com sabedoria, te pedir perdão, vir na amizade, vir com carinho, vir te dando atenção para tirar o mal-entendido que houve entre vocês, tá? Para tirar essa tristeza do coração. Essa pessoa está pensando muito em você, por isso que você está totalmente ligadinha nessa pessoa, você não consegue esquecer. Essa pessoa vem para ter uma reconciliação com você, é uma pessoa que vai agir com uma certa imaturidade, vai se jogar, vai te fazer um convite, vai vir com leveza, com alegria, vai vir pelos cantos, como quem não quer nada, tá? E no final ela vai se jogar, porque essa pessoa entende que não pode perder a oportunidade de estar com você novamente, porque, querendo ou não, vocês se amam, vocês têm sentimentos aí um pelo outro, e vejo também uma relação kármica, por isso que vocês não conseguem se esquecer, tá bom? Essa pessoa do seu passado também não te esquece, tá? Não é ilusão da sua parte, essa pessoa gosta de você assim como você gosta dela, tá bom? E não adianta, gente, só você sabe o que é melhor para a sua vida, então não se deixe levar por ninguém, faça assim o que você achar melhor para a sua vida. Eu, particularmente o Igor, eu prefiro errar fazendo do que se arrepender de não ter feito, sabe? Eu sou muito otimista para o amor, diferente de algumas pessoas, eu acredito no amor, tá bom? Essa foi a opção 2 da Nossa Senhora Aparecida, tá? Deixe o seu nome nos comentários, o nome da pessoa que você gosta, coloque o seu propósito, o que você quer para a sua vida, tá bom? Nossa Senhora Aparecida é uma santa milagrosa, é uma santa que, para quem tem fé realmente, vocês realmente conseguem seus objetivos. Eu a amo de paixão, assim como eu amo todos os guias que estão na minha coroa, na minha cabeça, tá bom? Viva a Nossa Senhora Aparecida, que a Nossa Senhora Aparecida abençoe todo mundo que está vendo esse vídeo aqui, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Você já sabe, o WhatsApp está aí, faça uma consulta com a sua energia, o WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá pessoal? Temos uma promoção também agora da Rifa, R$10,00 a Rifa. Chama no WhatsApp, eu vou te incluir no grupo da Rifa, tá? Vão ser 5 sorteios de 5 consultas de 30 minutos, tá bom? Vem, vem, vem para o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, tá pessoal? Quero mandar alô para quem? Vamos lá, hora do alô, hein? Quero mandar alô para o pessoal de Pernambuco, Recife, Maranhão, Bahia, São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, São Gonçalo, Alcântara, Niterói, o pessoal de Cuiabá, Acre, Manaus, Alagoas, Recife, muita gente participando do canal, tá? Quero mandar alô muito forte, pessoal, o aura do alô, é importante, né? Você viu essa cidade aqui, né pessoal? Pelo amor de Deus, então seja mais... Entenda, entenda. Quero mandar alô para o pessoal de Natal, quero mandar alô para o pessoal do Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus, pessoal de Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiás, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Teresina, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, alô Porto Alegre, opção 3, da poderosa Nossa Senhora de Fátima, para quem não teve relacionamento com essa pessoa, não teve nada, é alguém novo, é alguém que você possa conhecer, como vai ser a sua semana no amor, para quem está solteiro também, tá bom? Pensei em Nossa Senhora de Fátima, pensei em Portugal, alô Portugal, aquele beijo, quero agradecer a todo mundo de Lisboa, todo mundo lá de Portugal, que está compartilhando o vídeo, assistindo os vídeos diários, tá bom? Viva Nossa Senhora de Fátima, para quem não tem ninguém, ou para quem está conhecendo alguém, esse é o nosso canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, quem está solteiro igual o Amin, coloque aí, eu estou solteiro, vamos fazer agora o canal do amor, canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja, viva Nossa Senhora de Fátima, hoje eu escolhi a Nossa Senhora de Fátima, essa opção também é minha aqui, vamos lá, vamos ver aqui, canal Enigma do Oriente, para você meus amigos, minhas amigas, que escolheram a opção 3, da poderosa Nossa Senhora de Fátima, como vai ser a sua semana no amor, pessoal, eu vejo aqui o seguinte, presta atenção, presta atenção, para você que nunca teve nada com ninguém, está conhecendo alguém, essa pessoa que você está conhecendo, está despertando um desejo sexual por você, eu vejo essa pessoa com confiança, é uma pessoa que vai tentar te seduzir, e vai te revelar alguma coisa inesperada, que vai trazer uma transformação, um movimento que vai te deixar realmente com uma realização pessoal, por que eu falo uma realização pessoal? Você está querendo tanto ser seduzida, seduzida, ser conquistada ou conquistada, e essa pessoa, eu vejo ela trazendo isso para você, essa pessoa trazendo realmente um movimento com segurança, a pessoa chegando na sua vida, te tirando do frio, entendeu? Te tirando da solidão, uma pessoa agindo com muito desejo, com muita convicção, com muita coragem, muita atração física, essa pessoa aqui realmente te completando de uma forma forte, te dando uma plenitude. Essa pessoa que você está conhecendo, chegou o momento de você colher tudo o que você sempre quis na sua vida amorosa, e essa pessoa vai ter um papel fundamental, porque eu vejo essa pessoa trazendo para você um objetivo tão sonhado sendo realizado, é uma pessoa que hoje eu posso garantir para você, essa pessoa hoje, ela entende que vale a pena lutar por você, porque você é uma pessoa que ela não vai achar em qualquer lugar, essa pessoa já tem sentimento por você, uma pessoa que pensa demais em você, mas também é uma pessoa meio misteriosa, é aquela pessoa que não se abre totalmente, mas a pessoa já tem sentimento por você, às vezes você acha que não está indo nada para frente, mas está sim, essa pessoa tem sentimento, vejo uma sorte grande para você, essa pessoa ficarem juntos, não é ilusão, é uma oportunidade de você realizar o seu sonho ao lado dessa pessoa aqui, um relacionamento sério muito forte, pode acontecer nessa relação de vocês aqui, vejo possibilidades de algo muito novo, muito bom acontecer na sua vida, e vejo essa pessoa colocando os planos em prática, colocando os planos em prática, colocando realmente o planejamento dela, para ter o sucesso e o equilíbrio com você, essa pessoa te quer na vida dela, essa pessoa por você já tem paixão, e essa paixão só vai aumentar, só que é uma pessoa muito na dela, não fala de sentimentos, mas essa pessoa já está totalmente enfeitiçada, ou enfeitiçado por você, para quem não tem ninguém, não está conhecendo ninguém, está vindo uma pessoa na sua vida, que você vai conhecer, a atração vai ser uma química inexplicável, você vai ficar com medo de se mover, de se envolver, essa pessoa vai te conquistar com o jeitinho dela, e vejo você realmente tendo um relacionamento com essa pessoa, você vai temer essa pessoa, porque vai tudo acontecer muito rápido, tá bom? À medida que isso for acontecendo, você vai se desarmando, e vai se entregando a essa pessoa, essa pessoa aqui é uma pessoa misteriosa, que vai chegar assim do nada, e você vai se envolver de uma maneira muito forte, essa pessoa aqui é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tem algum tipo de religião, algum tipo de crença, vocês vão se encantar, vai ser uma oportunidade única na sua vida, e você vai abraçar de cara, não é ilusão, você vai conhecer uma pessoa, entre essa semana e a outra, muitas pessoas vão estar no relacionamento, no início do relacionamento, com muita paixão, gostou? Canal Enigma, Enigma do Oriente, anota esse nome aí, é o Canal da Coruja, e essa é a poderosa Nossa Senhora de Fátima, deixe os seus comentários para Nossa Senhora de Fátima, coloque o seu nome nos comentários, pedindo a sua oração, a sua reza, em relação a Nossa Senhora de Fátima, coloque o nome das pessoas que você gosta, coloque o seu objetivo de vida, Viva Nossa Senhora de Fátima, que realize o sonho de todos os meus amados aqui, que estão vendo esse vídeo nesse momento, tá bom? Se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia, WhatsApp 21997037548, fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, e especialidade na área amorosa, jogamos buzzi, tarô e também baralho cigano, tá bom, pessoal? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, participe também da nossa rifa, 10 reais, tá? Apenas 10 reais, você vai concorrer a 5, cada uma, né? Vai concorrer a uma consulta de 30 minutos, vão ser 5 consultas, vão ser 5 ganhadores, tá bom? Chama no WhatsApp, participe do grupo da consulta, tá bom, pessoal? Esse é o canal que mais cresce, é o canal Enigma do Oriente, opção 4, a opção da poderosa, da maravilhosa, Santa Sara Cali, lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, pra quem escolheu a opção número 4, Santa Sara, são pessoas solteiras, ou pessoas que estão conhecendo alguém, pessoas que nunca tiveram relacionamento, com a pessoa que vai sair aqui, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente, relacionamento sério, traz energia dessa pessoa pra cá, tá bem? Vem pro canal Enigma, Enigma do Oriente, esse é o canal da Coruja, eu juro que eu pensei em fazer o som da Coruja, mas não sei nem qual é o som da Coruja, pessoal, esse é o canal, gente, é o canal, o canal das Iamins, é, toda Coruja tem um significado, Alô, Leões, aquele abraço, vamos lá, pessoal, opção 4, da nossa poderosa, querida, Santa Sara Cali, entendeu? Pessoal, muita gente pergunta, fala que eu tenho voz de locutor, eu realmente, eu sempre fui DJ na minha vida, tá, pessoal? Eu sempre fui DJ, e sempre tive dom de jogar carta, mas eu fugia disso, é muito louco, né? Sempre fui DJ, sempre fui fotógrafo, só não vou falar aqui os artistas e tal, e nem com quem eu trabalhava aqui no, não quero misturar as energias, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente, vamos lá, opção 4, da nossa mãe, poderosa, maravilhosa, Santa Sara Cali, pessoal, saiu aqui a carta, Roda da Fortuna, significa o quê? Uma mudança, significa aqui uma evolução, significa aqui que o destino está trazendo a sorte para o seu caminho, tem relacionamento aqui, ok, pessoal? Relacionamento, provavelmente alguém que você já conheceu em outras vidas, eu vejo aqui, uma pessoa que vai chegar na sua vida, vai te disputar, seja com quem for, a pessoa chega para tomar decisões, para colocar o plano em prática, realmente, essa pessoa chega com muita vontade, com muita coragem, de assumir uma relação com você, tá? É uma pessoa que é, essa pessoa, ela vai se permitir, a trazer uma mudança, muito forte para a sua vida, essa pessoa que você já conhece, é uma amizade, essa pessoa pensa em você de uma maneira que fica prendendo os seus pensamentos a ela, essa pessoa já tem muito tesão por você, tem muita convicção que vocês vão ficar juntos, e essa pessoa vai te conquistar para você ter uma vida amorosa ao lado dela, essa pessoa te quer na vida dela, eu vejo aqui, essa pessoa, no momento, procurando ter uma estabilidade para poder sim realizar o sonho de estar com você, essa pessoa, ela necessita de mudança na vida dela, e você está vindo trazer essa mudança para a vida dela, e é assim como essa pessoa vai trazer para a sua, vejo aqui vocês conversando, se comunicando, essa pessoa te vigia, essa pessoa pensa em te mandar mensagem toda hora, vai te procurar, porque aqui vocês vão ter uma conversa, aonde ela vai tomar atitude, vai colocar os planos em prática, para poder ter um relacionamento com você, essa pessoa aqui, e essa amizade vai virar um relacionamento, muita mudança na sua vida, período de mudança, é um período que a sua vida vai dar uma guinada, que nem você esperava isso, a essa altura do campeonato, entenda-se bem aqui, para quem não está conhecendo ninguém, uma mudança, um novo ciclo iniciando na sua vida, você conhecendo uma pessoa, eu vejo aqui, a sua vida sempre foi de altos e baixos, e agora, meu querido, minha querida, meu querido, você está indo para o alto, e quando a gente está no alto, a gente atrai as coisas boas, então tudo o que você planejou, vivenciar, você vai vivenciar, a sorte está mudando, suas tristezas ficando no passado, aqui só pede para você enterrar o passado, parar de se, de se ficar, de ficar lamentando, cuidado com o seu medo, para não fazer você perder oportunidades, aí que virão, você vai conhecer uma pessoa, não é só sexo, essa pessoa vai chegar, naquela intensidade, mas não é só isso, essa pessoa vai se apaixonar por você, vai ser uma atração louca, vocês vão se completar, de uma maneira surreal, vejo que esse sentimento de isolamento, que você está sentindo, de tristeza, vai se acabar, vai enterrar o passado, aqui pede para você enterrar o passado, tirar os espinhos do seu caminho, e seguir em frente, que vem uma pessoa boa, e não demora, carta do cavaleiro fala de notícias rápidas, fala de uma pessoa chegando assim, do nada, para mudar a sua vida, de uma forma total, a pessoa chega com uma atitude, essa é da minha, as pessoas já chegam como? Com uma atitude, e vai lá, eu quero isso, isso de você, topa? Você vai topar na hora, e realmente, vocês vão entrar numa, sintonia muito forte, numa conexão, tá bom? Essa foi a tiragem número 4, da Santa Sara, deixa o seu nome aí, para a corrente de oração, se você achou, que não combinou com a sua realidade, já sabe, o WhatsApp é o 2199-703-703, 7548, participe da nossa rifa, 10 reais apenas, participe das 5 perguntas, valor simbólico, deixe o seu nome na corrente de oração, coloque o nome das pessoas que você gosta, e venha para o canal, Enigma do Oriente, gratidão! e aqui foi um show, vamos lá,